Olá a todos, estou aqui com a Tânia do Centro de Congressos do Estoril e tenho uma pergunta para a Tânia. Tânia, qual foi o pedido mais inusitado que já receberam para o vosso espaço? Eu penso que o mais inusitado que recebemos até hoje foi montar um campo de futebol aqui dentro, com bancadas e tudo o que possam pensar que há de direito. Foi complicado, posso confessar que foi complicado, mas conseguimos. Tânia, acho maravilhoso que o Centro de Congressos seja apto a receber toda a tipologia de projetos e mal posso esperar o que é que 2024 reserva para vocês.